Durante a semana, diversas pessoas vão passar pela capacitação Poços de Caldas de Braços Abertos entre A Cidade e A Nossa. A palestra faz parte do projeto Bem Receber, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Para a palestrante, é bom conscientizar os diversos públicos-alvos. A gente precisa se adequar e se capacitar cada vez mais. Não só para atender as necessidades das pessoas que vêm, mas também superar as expectativas. Ela destaca ainda que é importante valorizar aquela que é a vocação da cidade e muito poderá ser ensinado para os que vierem até a palestra. A importância de receber bem, com cortesia, com respeito ao turista, à comunidade, mas não só as pessoas que estão em contato com o turista, mas todos. O público desta edição foram guardas municipais e policiais militares. Atenciosos, os que participaram da palestra tiraram bom proveito das informações. Prestar serviço de segurança pública em Poços de Caldas nos exige uma conduta diferenciada, um algo a mais. E a palestra de hoje faz parte desse algo a mais. Com certeza contribui e a gente deixa um recado ao turista que vem em Poços de Caldas, que pode ter a certeza que nós, guardas municipais e policiais militares, estaremos sempre prontos a servi-los e a protegê-los. Para os guardas municipais é importante aprender como ajudar os turistas, principalmente agora com a proximidade das férias. É muita informação que a gente tem que passar para eles. E nesse sentido, essa reciclagem, essa palestra nos motiva. E o turismo em Poços está sempre mudando. Temos recebido muitos idosos, temos recebido todo tipo de turista. Então nós precisamos dessa reciclagem, dessa motivação. Motivação.